Fala comigo rapaziadinha, beleza? Mais uma vez, mais uma vez, vou trazer pra vocês o resultado dos carros que foram leiloados no dia 19 do 10 de 2023 Guarigaleilões.com.br, beleza? Então bora revelar, mostrar pra vocês os carros que ficaram incondicional e foram liberados como venda Vou ver se eu faço muito rápido para o vídeo não ficar muito grande, beleza? Lote número 8, ó, esse lote número 8 é o seguinte, ó Chevrolet Classic LS 2015-15 Flex, ele tava num condicional por 12.600, foi liberado como venda, o total dessa venda 14.980, beleza? Tabela FIP de 31.970 E aí pessoal, o que você me diz, bom negócio ou não? Lote 13, tá aí, ó, é um Gol 1.0 City 2013-2014, ele é Flex No condicional por 16.600, liberado como venda, o total dessa venda, 19.180 Tabela FIP de 34.034 Que ironia do destino, né? 34.34 Lote 19, pessoal, lote 19, tá aí, ó, 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 é um K1.0 Sedan 2018-2019, agora ele é álcool, gasolina e GNV, beleza? Ficou no condicional por 23.000 reais O total dessa compra, 25.900, quer dizer, aumentou mais 2.900 aí, beleza? A tabela FIP de 50.162 Tabela FIP de 50.162 E aí pessoal, bom negócio ou não? Lote 20, pessoal, esse carro pra mim, na minha opinião, foi o espetáculo do leilão Por quê? Essa Ford Ranger aí, pessoal XLS Ela é 2022, 2023, a diesel, esse carro tava impecável, beleza? Como vocês podem ver aí nas imagens, no vídeo também Beleza? Eu tive a honra de olhar esse carro todo Olhei ele antes de ser leiloado Olhei ele leiloando Olhei ele depois do leilão lá, né, na área lá de levar o carro para o arrematante Cê é doido Ele tava no condicional, ó, por 140 mil E o único lance, hein, 140 mil reais Foi liberado como venda, beleza? O total dessa compra, 148.750 Quer dizer, aumentou mais 8.750 Foi ruim? Quando você vê quanto que é a tabela FIP dele 195.418 É muita magia Um carro a diesel Utilitário a diesel 2023 Essa é a minha opinião, cara Se você realmente queria comprar um carro 2023 Zerado Olha a oportunidade que você acabou de perder Beleza? Lote 30 Fiat 500 Sou louco, cara Dual lógica, hein Dual lógica 2009 e 2010 A gasolina Beleza? Tava no condicional por 17 mil Foi liberado como venda O total dessa venda ficou por 19.600 19.600 Agora Como é que é? O espetáculo A grande, tipo O que eu posso falar, cara? Curiosidade, né? Que a tabela FIP dele é 40.694 Tu é louco, mano É muita magia, pessoal Muita magia Muita E foi disputado, hein Foi bastante disputado Pra quem tava lá de perto Só presencial Deu lance Então o cara tava lá de perto E ele viu Cara, que oportunidade De eu comprar esse carro pra mim Beleza? 40 mil de FIP 40.694 Carro vendido aí por 17 mil Com todas as taxas 19.600 Então Quem tava lá O cara viu Exatamente E sabe exatamente O que tava fazendo Mas deixa aí Nos comentários Sua opinião Sobre esse carro, cara Lote 38 Ford Ka 2009 e 2009 Esse carro, pessoal Passou Ninguém deu lance O rapaz foi lá Eu tava gravando lá Dentro do pátio Ele foi lá Lá atrás, né Depois começa o leilão Ninguém pode ir lá mais Mas esse carro passou Ninguém deu lance Então ele ficou num repasse Aí o cara foi lá Olha esse carro Depois que ele foi Passou lá E ninguém deu lance Olha só que curiosidade, né Então ele é 2009 Ficou no condicional Por 8 mil reais Foi liberado como venda Por 10.150 Então aumentou mais aí 2.150 Tranquilo? A tabela FIP R$18.000 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 R$126.000 E aí? Bom negócio ou não? Você compraria? Lote 39, pessoal Sandero Expressão 1.6 2011-2012 Álcool, gasolina e GNV Beleza? Condicional de R$10.800 Foi liberado como venda Aí, pessoal Por R$13.900 Olha só Tabela FIP De R$27.800 Bom negócio ou não? Fala aí Deixe nos comentários Seu comentário Como sempre É muito importante Para mim Beleza? Lote 42 Gol 1.0 2010-2011 Álcool, gasolina e GNV Vendido por R$10.800 Vendido não Ficou no condicional Por R$10.800 Tranquilo? Com todas as taxas Ele ficou por R$13.090 Tranquilo, meu parceiro? Tabela FIP De R$25.900 E aí, pessoal Fala a verdade E aí, mano Deu margem ou não? Você compraria ele? Olha só Um carrinho aí Não é para o dia a dia É um golzinho Bom, bom, bom De, de, né De poucos defeitos Na verdade, né Não é A manutenção desse carro Não é cara, né E você Não é fácil Ver um golzinho quebrado Um carrinho aí Que aguenta pra caramba Apesar que estava Com 342 mil rodados Isso é muito bom Olhar As condições do carro E também A quilometragem Beleza? É, cara R$10.800 E aí, caraca Com todas as taxas R$13.090 E aí, pessoal Fala aí por mim Ah, cara Se for para uso próprio Eu vou falar pra você Que até dava pra pegar Se fosse para uso próprio Beleza? Na minha opinião, pessoal Lembrando que É a minha opinião Ok? Lote 46 Tá aí, pessoal Ronda HR-V Beleza? Ex-CVT 2019 2020 Álcool E gasolina Flex Carreiro Flex Pessoal É mais fácil Falar que é Flex Né? Então tá aí Que maravilha, pessoal É o seguinte Esse carro ficou No condicional aí Por R$74.000 O total dessa compra aí Pessoal R$79.200 R$79.200 Beleza? Tabela FIP De R$109.000 E aí, gente R$109.000 Gosta desse tipo De veículo? Tá aí Essa aí Era uma boa opção Pra você comprar Né? Magitinha Ah, vai Com todas as taxas Ficou com Vamos lá Ficou com R$20.000 De margem R$20.000 Não Quase R$30.000 De margem, pessoal É Quase R$30.000 De margem Isso mesmo Quase R$30.000 De margem Beleza? Mas não ronda Ronda é ronda, né, pessoal Lote 50 Tá aí, pessoal Ford KSE Plus Automático 1.5 Né? O sedanzinho 2019 2020 Essa aí é flex Ficou Loco R$19.000 R$42.500 Liberado Como venda Com todas as taxas Ficou R$46.000 Olha só R$46.125 Tabela FIPE Tabela FIPE De R$62.000 R$62.533 Ô louco Papai E aí O que você me diz Compraria ou não? Lote 51 Vamos lá É o É um Quid, né? Quid Intense 2022 2023 Ele é flex Ele é flex Ele é flex Ele saiu Cara Rapaz É 2023 Mas vamos lá Olha Tanta margem Tanta Tanta Teve margem É 2023 Teve margem Na verdade é isso mesmo Teve margem Só que não foi tanta margem Mas vamos lá É 43.000 O total da compra R$46.650 Tabela FIPE De R$61.231 E aí pessoal Bom negócio ou não? Você compraria sim ou não? Lote 57 Pessoal Tá aí É um golzinho Trendline Beleza 2017 2017 Flex 25.000 Ô louco 25.000 Ficou no condicional Total da venda Ele é 2017 Total da venda R$27.750 Então aumentou mais R$2.750 Aí Beleza? Vamos lá Tabela FIPE De R$42.678 Olha E aí pessoal É Tem uma margem E tal Mas É Tem uma margem E aí Deixa nos comentários Se você compraria Ou não Ok Lote 63 Olha só Saveiro SE Cross Cabine estendida Cabine estendida 2013 2014 Flex R$40.400 Ficou no condicional Essa saveirinha aí Beleza? Quem não Quina uma saveiro Dessa aí Me responde aí Deixa nos comentários Quem Quem gostaria De comprar ela Por esse valor Tabela FIPE R$60.493 R$40.493 Beleza? Ah O total dessa compra aí Quase bateu a FIPE Muitos falam isso Beleza? Mas não é assim Olha só R$40.400 Batida do martelo O total da compra R$43.920 R$43.920 Rapaz Não foi mau negócio não Esse é um carrinho Muito desejado Por várias pessoas Por quanto Encontra ela na rua Lembrando que ele é um carrinho Recuperado de financeira Não tem sinistro Pessoal Beleza? Nesse caso Bateu Foi embora com ela Bateu Legou Bateu Pegou Vai embora com ela Leva o carro Leva o documento Top demais Guarilha Lerões.com.br É assim Beleza? Top demais Vá por mim Meu irmão Vá de perto Vá na visitação Vá Olha o carro Direitinho Faça um bom negócio Esse aí pra mim Valeu muito Pra quem gosta Eu acho também Que eles vão falar a mesma coisa Pô gostei muito Desse carro Eu acho E aí pessoal Onyx Olha só Lote 66 Onyx 1.0 LTZ 2020 2021 Flex Beleza? 35 mil Foi a batida do martelo Mas o total dessa compra 38.250 Tranquilo? Vamos lá Agora a tabela FIP Papai do céu Tabela FIP Tabela FIP D 77.177 Gente É muita mágia Na minha opinião Muita mágia E você compraria Ou não Cara Fala a verdade Total da compra Eu já falei 38.250 Tabela FIP De 77.177 Ô louco É muita mágia Pessoal Na minha opinião Eu preciso saber Da sua também Ó o carro Lote 70 Tá aí pessoal Nissan Kicks Tava no condicional também Advance 1.6 2021 2021 2022 Flex 78 mil Tava no condicional Foi liberado como venda Por 83.400 Isso é com todas as taxas Tá pessoal Não aumentou nada Não alterou nada É com todas as taxas Que deu 83.400 Beleza? Vamos lá Lote 70 FIP A FIP De 107 mil E aí pessoal Pouca margem Pouca margem É 2022 Mas a margem Foi pouquíssima Mas quem comprou Ia comprar na rua Analisou o carro todo Viu a situação do carro E falou Não Eu vou comprar aqui Porque na rua Vai sair por tal valor Aqui saindo aí 20 mil Vai Mais de 20 mil Abaixo da 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 tabela FIP Então na rua Eu não consigo nem ferrando Um carro desse Então o cara leva Beleza? Principalmente se for Para uso próprio Tranquilo? Agora o lote 71 Olha só O lote 71 A Mercedes-Benz Classe A 200 Beleza? Ela é de 2017 2017 Flex 85 mil Ficou no condicional Único lance Único lance Ficou no condicional Olha só Tabela FIP De 126 mil O total dessa compra Como ficou Pelo amor de Deus Para me fazer a soma Vocês estão Aí fala lá o total Beleza O total ficou Pô 90 mil 750 Vamos lá Se arredondar aí Para 91 mil Beleza 91 mil Ah cara Tem mais de 30 mil De imagem Tabela FIP De 20 De 126 mil 200 Tem mais de Tem mais de 30 Tem mais de 30 mil É isso? É isso mesmo É isso mesmo Mais de 30 mil De imagem Mais de 30 mil Nesse lote 71 Olha só Que espetáculo Lote 87 Olha aí Fiat Strada Work Cabine Cabine simples Cabine simples Cabine simples 2018 Flex 37 mil Vendida por 37 mil Tabela FIP De 54 mil 708 Beleza? Uma margem legal Né pessoal? Beleza? Mas vamos lá Não é o total Dessa compra 40 mil E 400 Ó cara Ficou aí 14 mil 14 mil Com todas as taxas Já com todas as taxas Então ficou a diferença De 14 mil Na sua vez Você compraria um carro aí Com todas as taxas É só você só ia transferir Para o seu nome Tá? Por 14 mil De diferença Ah não tem mais taxa não Lembrando tá pessoal Com todas as taxas Já 14 mil Ei comprova ou não É utilitário Beleza? 2018 Tranquilo? O lote 89 Pessoal tá igual 1.6 Olha só 2020 2021 Flex 35 mil Ficou no condicional Liberou como venda Por 38 mil E 300 O A FIP A FIP É 54 mil Gente Olha só 54 mil 723 Cara Sabe por que Esse carro Foi um bom negócio? Por que? Ele é bom de venda Tem ano Beleza? É um carro recuperado De financiamento Então Bom negócio Vai vender fácil Beleza? Tem ano mano Já era Belê E é bom de venda É claro Lote 91 Pessoal Olha só É um Quidzen Beleza? 2018 2019 Vendido por 32 mil Com todas as taxas Aumentou mais aí 3.150 Então ele ficou por 35.150 Tranquilo? Agora Tabela FIP Olha só mano Ah o louco Tabela FIP De 41 mil Gente Isso é doido Aí que tá Olha só Foi um bom negócio Cara Pouca margem Demais Pouquíssima Pouca margem Beleza? Tá com o que? 6 mil 6 mil Vai 7 mil 7 mil Demais É pouco demais Muito pouco Pessoal Na minha opinião Beleza? Deixa a sua aí Por favor Principalmente nesse lote aí 91 Beleza? Lote 94 Aí um golzinho Trendline 2018 2018 22 mil Foi a batida do martelo Ele é flex 22 mil E 600 A batida do martelo O total dessa compra aí 25 mil E 700 Tabela FIP De 46 mil Aí sim 46 mil 813 Aí sim Aí sim Opa Quem foi esse cara que comprou? Foi no presencial Foi no presencial Cara Parabéns meu amigo Parabéns Muita margem Parabéns 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 Lote 95 Olha só pessoal É um Voyage 1.0 2014 2014 Ah Ele é flex 24 mil Ficou no condicional Para o 24 mil Tranquilo? O total dessa compra Foi liberado como venda Do condicional para a venda Por 26 mil 750 Tranquilo? Vamos lá 38 mil 18 38 mil 18 É A FIP Rapaz É É um carrinho aí É Gente Não foi uma excelente compra não Tá? Excelente Não foi Mas também não chega a ser ruim Negócio não Gente Lembrando a minha opinião Beleza? Deixa a sua É muito importante Para mim também Ok? Olha só Esse lote Mais um lote aí Um Ford Ka Lote 96 2012 2013 Flex Cara Ele ficou no repasse lá Depois Deram um lance nele lá Online Foi online Cara Deram um lance online 11 mil reais Deram um lance de 11 mil reais E ele foi liberado como venda Por 13.100 Tabela Tabela FIP De 25.108 Olha aí Oportunidade aí pessoal Né? Bom Bom negócio aí Para quem comprou Beleza? Lote 106 Ó Uma Uma moto Né? É uma Ronda Honda CG Honda CG Start 2020 2020 A gasolina 7.500 Ficou no condicional Tabela de 12 mil reais O total dessa compra 8.475 Cara Não aumentou quase nada Tabela FIP De 12.550 O banco Você sabe que aquele banco É barato demais Aquele banco Para comprar Estava com o estofado Rasgado Só Então aí Eu acho que foi Uma excelente compra Na minha opinião E a sua Foi bom negócio Ou não Aí pessoal Lote 107 Ó Yamaha XTZ 150 Cruze É Cruze Né? Cruze 2019 2019 Ela é flex Beleza? XTZ Zinha aí Boa Ela foi vendida Ficou no condicional Por 8.800 Liberou como venda Total da venda 9.840 Mano 14.000 Tabela FIP 14.891 Cara Foi um bom negócio Na minha opinião Compra por quanto Na rua aí A moto recuperada De financiamento aí Na minha opinião Foi um bom negócio Mas deixe a sua opinião Sobre a venda Dessa moto Beleza pessoal É muito importante Pra mim Beleza? Pessoal Mais uma motinha aí Lote 114 Tá aí pessoal Honda CG 160 Titan 2023 2023 Ficou no condicional Por 13.600 Total Total da venda 14.730 Quer dizer Não aumentou quase nada Pra depois Não falar Ah não Quando for pagar É quase a tabela FIP Beleza? Fica esperto aí Muitas pessoas falam isso As pessoas que não conhecem Acaba saindo fora 17.000 Tabela FIP 17.618 E aí pessoal? Deu bom negócio ou não? 17.000 De FIP Deixe nos comentários Ela é 2023 Beleza? Lote Olha só Lote 119 Yamaha XTZ 250 Lander 2022 2022 Ela é flex Beleza? 15.100 Ficou no condicional Total Liberou como venda Por 16.305 Com todas as taxas Beleza? Tanque quase cheio De combustível Tabela FIP Dezenove Dezenove mil não Cara Mentira É 23.000 Tabela FIP De 23.085 Caraca E aí? Bom negócio ou não? Cara Deixe aí nos comentários Seu comentário Como eu falei É muito importante Pra nós Beleza? Lote 125 Aí É uma DAFRA Horizon 150 cilindrada 2021 2002 A gasolina Ficou no condicional Aí pessoal Condicional não Tava no repasse Deram o lance Aí foi pro condicional Por 8.500 Tranquilo? O total da compra 9.375 Tranquilo? Cara 12.000 A tabela FIP Cara 12.000 E aí? Bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí Se você compraria ou não Beleza? Pessoal Lote 127 Tá aí Honda CB250 Twister Beleza? 2022 2022 Flex 13.000 13.000 reais E aí pessoal? 13.000 Ficou no condicional Liberou como venda Por 14.290 Então aumentou aí pessoal Mais 1.290 Só Beleza? O total A tabela FIP 19.867 Cara E aí? Bom negócio ou não? Deu margem? O que vocês acham? Deixe nos comentários aí Você compraria assim ou não? Lote 129 Tá aí Palio Fire 2009 2010 Flex 4 portinhas Beleza? 13.400 Ficou no condicional Liberou como venda Total da venda 15.960 Beleza? Vamos lá Tabela FIP De 24.000 Ó 24.431 E aí gente? É um popularzinho E aí? Bom negócio ou não? Já deixa nos comentários aí Beleza? Lote 133 Esse lote 133 Outro Palio 2014 2014 Caraca Ficou no condicional aí pessoal Por 17.200 Tá? Carrinho Flex 17.200 Total da venda 19.950 Quase 20.000 vai 20.000 Aí Tabela FIP De 29.781 E aí? Bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários aí A sua opinião Ah Eu Tinha que dar mais Mais Mano Na moral Tinha que dar mais Mais Tinha que dar Pessoal Infelizmente Lote 136 Ó Golfão Cara Golf 2011 2011 Flex Foi liberado como venda Por 20.000 Ficou no condicional Ficou no condicional por 20.000 O total dessa Dessa compra aí 22.500 Top Ó Tabela FIP De 45.119 119 45.119 45.119 Rapaz É muita Margem É muita Margem Muita Meu amigo Que Estava procurando Uma Fiorino Olha aí Fiat Fiorino 2013 Ela tem Álcool Gasolina GNV Vem Condicional 18.000 Total da compra Liberou como venda No outro dia Por 20.400 Beleza 20.400 Tabela FIP De 36.000 Aí sim Né pessoal É utilitário Entende Dependendo Das condições Dela aí Ó Tem que olhar Se tinha alguma coisa Para fazer Se tinha muita coisa Para fazer Não tinha nada Para fazer Tinha que olhar Beleza Mas deu 16.000 De Margem É uma boa Quase 16.000 Era uma boa Mas estava com 344.000 Rodados É bom ir no presencial Para ver Né gente Lote 154 Tá aí pessoal Citroën C3 Tendence 2016 2017 Flex 29.800 Ficou no condicional E aí Condicional Condicional Foi liberado Como venda Condicional Mas foi liberado Como venda O total Dessa compra Foi 33.190 Beleza E a tabela FIP Gente 45.986 E aí papai Bom negócio Ou não Já deixa Nos comentários Beleza Sua opinião É muito importante Para nós Lote 176 Tá aí pessoal Olha Polo 2019 2020 Flex 47.000 Ficou no condicional Liberado Como venda Por 50.850 Ou seja Aumentou aí Mais 3.850 Beleza Mas e o total E o total Não E quanto Que a tabela Ficou 66.690 Aí pessoal 16.000 16.000 De imagem Foi bom negócio Ou não Eu caio em 2020 Tá É Assucina aí Fala para mim Pessoal Deixa nos comentários É muito importante O seu comentário Lote 177 Uno Fiat Uno Atrativ 1.0 2021 2021 Flex 34.000 Ficou no condicional Liberado como venda Por 37.200 Ai 49.000 É a FIP E aí pessoal Um carrinho bom de venda Quanto mais Maior A mais De melhor Mas e aí Total de 37.200 Foi vendido FIP De 49.143 E aí Deixe nos comentários Por favor Aí pessoal 190 É o lote Já que J3 2012 2013 A gasolina 11.600 Ficou no condicional Liberado como venda Por 13.680 Tabela FIP De 20.000 Reais E aí Compraria ou não 20.000 Reais Você compraria Deixa aí nos comentários A sua opinião Para mim é muito importante Lote 192 Tá aí pessoal Voyage 1.0 2012 2013 Flex Olha só Flex Foi liberado Foi liberado não Ficou no condicional Por 20.000 Reais Mas liberou como venda Beleza Liberou O total dessa compra 22.500 Total Beleza Matida do Matelo 20 Com todas as taxas Ficou por 22.500 Tabela FIP De 34.350 E aí papai Bom negócio Ou não Lote 193 Olha só Renault Sandeiro Expressão 1.6 HP 2013 2014 Álcool Gasolina Higiene V 18.000 Ficou no condicional Liberado como venda Por 20.400 Aumentou mais 2.400 Aí Beleza Total Total não Tabela FIP 32.240 Gente Olha só Bom negócio Ou não Deixa aí nos comentários Lote 201 Olha só Palio Fire 2011 2012 4 portinhas Flex 14.000 Ficou no condicional O total dessa compra aí Total Ficou por 16.200 Tabela FIP De 26.348 E aí pessoal Bom negócio Rapaz Tá apertado Mas Deu Deu Margem Mas É Poderia Dar mais Margem 202 É o lote Olha só Pessoal Gol 1.0 2010 2010 Flex Vendido por 14.600 Ui 14.600 Ficou no condicional Liberado como venda Por 14.600 Com total Com todas as taxas Ficou por 16.830 Tranquilo 16.830 Tabela FIP De 23.000 Gente 23.959 Gente Se fosse pro meu uso Não Não cara Tinha que ser mais barato Mais barato Para mim É para mim Na minha opinião Gente Não deu margem De jeito Na minha opinião Aí é com vocês Se você acha que deu Para você Com você mesmo Comigo Não deu Beleza Lote 206 Olha só Pessoal Um Sonic Opa LT Beleza 2013 2014 Flex 23.000 Esse carro estava muito bonito Eu vi no pátio Muito bonito Esse carrinho Estava Beleza 23.000 Condicional Liberado como venda O total dessa compra 25.650 Tabela FIP De 37.033 37.000 Opa Deixa eu ver É pessoal Ele é um fora de linha Beleza Fora de linha Um carrinho bonito Mas fora de linha E Para mim Deixa eu ver Rapaz É gente Se for para uso próprio Vai Gosto dele Então Compraria para uso Beleza Para revenda Para revenda Já fica um pouquinho Mais Pesado Pessoal Tem que ter mais Lote 211 Pessoal Muito carrinho Ficou no condicional E foi liberado Por isso que o vídeo Está ficando longo Estou passando O mais rápido Possível Para vocês É Gol 1.0 Beleza 2012 2013 Flex 10.000 Foi liberado Como venda Ficou no condicional Para 10.000 Liberou Como venda O total Da taxa 12.000 Quer dizer Aumentou 2.000 Aí no total Da compra A tabela FIP De 23.705 E aí Um golzinho Aí Vou falar Para você Até que eu pegava Pegava É bom De venda Eu pegaria Sim Eu pegaria Esse carro Eu pegaria Estava muito bonito Eu pegaria Eu Na minha opinião Beleza Lote 212 Olha só Palio Fireflex 2006 2007 11.400 Ficou no condicional Liberado Como venda Por 13.470 Olha só Que maravilha Tabela FIP De 20.577 Cara Rapaz Rapaziada Não se emocione Saiba a hora De parar Vai dar bom Para todo mundo Se se emocionar Vai sair um pouco Salgado Depois Para vender Vai ficar complicado Beleza Saiba Usar a cabeça Saiba a hora De parar Porque se não Depois fica arrependido Da compra Beleza Lote 213 Olha só Pessoal Peugeot 308 Aluri 2012 2013 Beleza Ele é Três combustíveis Algo Gasolina Higiene Vem ver Seis mil Reais Brincadeira Seis mil Quanto Você está de brincadeira Mas ali tinha uma roda Mas é muita Deixa eu ver Quanto é a tabela FIP dele Cara Tabela FIP Com o teto Panorâmico E tudo Então era bom Ir no presencial Olhar com carinho Um carro desse Beleza Tinha as coisinhas Para fazer Mas é muita Margem É muita Só de roda Ali é seis mil Só das rodas Seis conto Beleza Já falei A tabela FIP 36.742 Vendido por 7.800 Total da compra Beleza Olha só Lote 215 Lote 215 É um gol 1.0 Pessoal 2012 2013 Flex Vendido Ficou no condicional Por 15.800 Liberou como venda Beleza Total dessa compra 18.090 É um golzinho Do Asporta 25.498 É a FIP Rapaz Na minha opinião Não deu preço Tá Mas deixa Nos comentários A sua opinião Que É sempre bom Olha só Lotes 221 Prisma 1.4 LT LTE 2018 2019 Flex 46.000 Ficou no condicional Liberou como venda 3.0 Dinamic 4x2 Automática 2013 2013 Flex 28 mil Batida do martelo O total dessa compra 30.900 Quer dizer Aumentou mais 2.900 Tranquilo papai Tabela FIP Opa 47.175 Essa aí Teve imagem Tuxo Não é ruim de venda Não é ruim de venda Beleza Então teve imagem Aí sim O cara sabe Que é venda Boa Comprou Abriu a boca Vendeu Principalmente O estado de conservação Do carro Muito importante Isso Observar Beleza Ó Lote 228 Tá aí pessoal É um 207 Passion XRS Beleza 2010 2011 Ele é Álcool Gasolina E GNV Beleza Ficou no condicional Por 8.200 8.200 Toda dessa compra 10.110 10.110 Ô louco FIP De 18.628 Olha só 18.628 E aí pessoal Deixa aí nos comentários Beleza Lote 234 Tá aí Meriva Joy 2006 2006 Flex Opa Ficou no condicional Por 6.000 reais Liberado como venda Por 7.800 Merivinha Carrinho bom A Meriva Carrou guerreiro Muito taxista Usou muito Esse carrinho aí Tabela FIP De 20 Olha só 25.019 25.000 Vai Aí Poxa Pra quem quer comprar um carrinho Pra o dia a dia Olha aí Que oportunidade Bacana pessoal Mas como sempre Eu peço Deixe nos comentários A sua opinião É muito importante papai Pessoal Lote 237 Tá aí Um no Millie O Whey 2011 2011-2012 Flex Ele ficou no condicional Por 9.000 Liberou como venda Por 10.950 Tá aí Tabela FIP De 25.257 Deu mais Deu mais Tá um carrinho aí Guerreiro Toda vida E eu vou falar Tem um monte aí Dizendo Ele poderia ser meu Mas deixa aí nos comentários Sua opinião Ok Lote 243 Tá aí A Prisma 1.4 LT 2012-2012 Álcool Gasolina GNV Ficou no condicional Por 9.400 Foi liberado como venda Por 11.370 Beleza meu parceiro Tabela FIP De 28.095 Cara Poxa Foi legal Tinha umas coisinhas Pra fazer Mas olhando Direitinho No presencial Fazendo um bom negócio Cara Olha só Eu acho que ia dar negócio Tinha que olhar direitinho Quanto que é o gasto Isso aí Se é 5.000 6.000 Não sei Beleza Mas o total da compra Ficou por 11.370 Tabela FIP De 28.000 Olha só Olha o lote 247 Tá aí A Gol 1.0 Beleza 2010-2010 Flex Ficou aí No condicional Por 9.000 O total dessa compra 10.950 Golzinho Do Sport Tinha Olha aí Tabela FIP De 20.252 Olha aí pessoal Era bom olhar Com carinho No pátio No presencial Olhar Ver o que que esse carro tinha E aí Decidir se compraria ou não Lembrando que ele é carro Recuperado de financiamento Mas sempre tem alguma coisinha Outra pra tá fazendo É bom botar tudo na ponta Do lápis Pra tá fazendo um bom negócio Beleza Lote 248 Tá aí pessoal Um 207 Right XRS 2010 2010-2011 Tá aí o Peugeozinho Lote 248 2010-2011 Flex Ele ficou no condicional Por 8.000 reais Total da venda 9.900 Foi liberado como venda Tranquilo E pessoal A tabela FIP dele Deixa eu ver Pera aí 20.000 20.633 E aí pessoal Você compraria um Peugeozinho 207 Fala Deixa aí nos comentários É muito importante A sua opinião Beleza Lote 253 Outro Uno Uno Milha E a Way 2011-2012 Flex 14.200 Ficou no condicional Liberado como venda Por 16.000 16.410 Olha só 16.410 A FIP de 25.000 25.257 Hum É pessoal Uno é uno Não deu muita margem não Deu uma margem Mas deu uma margezinha Deu pouca Mas deu Tinha que ver o que ele tinha que fazer Se compensava Ou não Beleza Lote 255 Tá aí pessoal Palio Fireway 2014-2015 4 portinhas Carro bonitinho né gente Fala a verdade Tá bonitinho esse danadinho 20 Ah 20.400 Ficou no condicional Liberado como venda Por 22.920 Olha só pessoal Tabela FIP D 32.333 Tá cara Esse carro tá muito bonito Tava muito bonito mesmo Você pode ver aí Tinha que ver se tinha alguma coisinha pra fazer Se não tinha nada cara Pra uso próprio Olha só Tá bom mano Tá bom Pra uso próprio Opa Tá bom Nessas condições O carro tá aí No que eu tô vendo aí Muito bonito 147 mil rodados Olha só Pra mim tá bom Beleza Completinho tá Lote 257 É um gol 1.0 2011-2012 Ele é Fleto 4 portinhas Beleza Ficou no condicional aí Por 9.400 O total dessa compra 11.370 Tabela FIP D 27.661 Pessoal Isso aí eu não tenho nem que comentar né Porque 27.000 Na FIP Tem uns detalhes pra tá fazendo Sim Mas gol é gol E detalhe Vai quanto você vai gastar Vai se você gasta aí Vai 4.000 3.000 aí Em benfeitorias aí Cara Valeu muito a pena Não? Deixa aí nos comentários a sua opinião Tranquilo? Sobre esse lote Lote 61 Voyage 1.6 City 2012-2013 Flex 18.000 reais Ficou no condicional Liberado como venda O total dessa compra 20.450 Tranquilo? Olha só Lote 61 Tabela FIP De 35.125 Aí pessoal 15.000 aí De margem É Deu uma margem Deu uma margezinha pessoal Né 15.000 É uma margem E o carro é bom de venda também E ainda é 1.6 Olha só Que maravilha Lote 263 Olha só pessoal É um Classic LS 2013-2014 Flex 20.000 reais Ficou no condicional Liberado como venda Por 22.550 Tabela FIP De 28.618 Cara Saiu muito apertado O carro tava bonito Mas saiu muito apertado E pior que só foi um lance pessoal Olha só O lance online Rapaz Gente Saiu apertado hein Muito apertado Na minha opinião 265 Ponto Actative 2011-2012 Flex 2016 2016 Vendido por 16.000 Condicional 16.000 vai Ficou no condicional Por 16.000 O total dessa compra 18.350 Tabela FIP De 31.000 31.051 Rapaz E aí Gente 13.000 É isso mesmo 13.000 De imagem Sei lá cara Se é pra uso próprio Bom negócio Se não é Fica muito apertado Pra Pra venda Fica muito apertado Lote Lote 70 Olha só pessoal Lote 270 270 Fiat Strada Freedom Cabine dupla Beleza 2022-2023 Carrinho flex aí Novo 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 assim Tinha um probleminha Na tampa traseira Tá vendo Amassada Talvez Carregando O material Colocou em cima Amassou Tá vendo A tampa traseira Ali Beleza Foi vendido Ficou no condicional Por 80.000 A liberação Com todas as taxas É 85.900 A tabela FIP Dela pessoal É 100.000 Reais Então O carro novo Desse aí 15.000 Da FIP E aí Bom negócio Ou não Fala a verdade Se fosse pra você Comprar Você compraria 15.000 Da FIP Um carro novo Como esse Só a tampa traseira Que amassou um pouco Porque colocaram Alguma coisa ali Deixe nos comentários Aí a sua opinião É muito importante Pra nós O carro